Tu estava só, e eram de ouro as praias do poente, e tu estava só, e eu sozinho, junto ao poente. Aí então eu te estreitei nos braços, e eram de ouro as praias do poente, e o glauco mar na areia se espraiava, tepidamente. E eu disse que te amava, e eram de ouro as praias do poente, e eu disse que te amava até que o ocaso fosse o nascente, e tu não estava só, nem eu sozinho, junto ao poente.